A Graça e a Paz do Nosso Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos mais uma vez nessa quarta-feira, onde temos o nosso Vida Devocional. E nós cumprimentamos a todos aí com amor e carinho, porque você tem apoiado a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que o Senhor seja servido em usar a sua vida. E se você pode apoiar os nossos projetos, entre no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e você vai ver lá a perfuração de poços, você vai ver plantação de igrejas, os congressos de capacitação, como vai ter agora o Congresso de Revitalização e Plantação de Igrejas. É importante que você participe conosco. E tantos outros projetos que nós apoiamos, como, por exemplo, a distribuição de cestas básicas. E isso a gente consegue alcançar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e risco social. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária, tem feito esse trabalho para a honra e glória, exclusivamente do nome do Senhor. Por isso, você é muito bem-vindo nessa manhã e você pode ir abrindo a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. E nós vamos falar, justamente nessa manhã, sobre a ceia do perdão. O momento em que, mais uma vez, o Senhor Jesus partilha o pão e o alimento com os seus discípulos e naquele café da manhã do capítulo 21, ou como alguns podem chamar como uma ceia, uma ceia comum mesmo, onde eles ali precisavam fazer o seu dejejum depois de um trabalho árduo. E eu quero conversar com você sobre isso. O momento em que o Senhor abre o seu coração, a sua palavra para nós na Cruz do Calvário, fazendo isso todos os dias conosco. quando, através da sua palavra, que é o pão da vida, ele nos chama e nos convida todo dia a nos alimentarmos dele. A ceia do perdão é um elemento importante na vida de cada um de nós. Ou seja, quando encontramos a restauração da nossa vida, quando somos reintegrados, muitas vezes, porque falhamos. Nós, muitas vezes, pecamos por omissão, por palavras, por atitudes, ofendemos o nosso próximo. E, nesse sentido, quando pecamos, tropeçamos, principalmente estamos pecando contra Deus. Foi assim na vida de José, quando ele foi ali tentado justamente pela esposa de Potifar. A primeira coisa que José disse foi essa. Olha, eu cometeria tamanho pecado contra o meu Deus, em primeiro lugar. Davi, também, no Salmo 51, quando ele vai dizer, pequei contra ti e contra ti somente. Ou seja, a ofensa do pecado, acima de tudo, ela é maior, ela é contra Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero lhe convidar, olhando para o Evangelho de João, no capítulo 21, a nós pensarmos no momento em que precisamos nos alimentar da palavra, nessa ceia do perdão diário que Jesus nos oferece. Enquanto você abre a sua Bíblia, e eu quero mostrar e compartilhar para você que uma das maneiras de você contribuir com o nosso ministério e fazer com que essas obras sociais que eu disse no início sejam executadas e a gente consiga os recursos para executar mais ainda, você pode acessar o site da editoraesion.com.br, editoraesion.com.br, e você vai encontrar essa Bíblia maravilhosa, que é uma Bíblia de anotações, é a sua Bíblia de meditação diária com Deus, onde tem aqui os espaços para anotação das mensagens, da sua devocional, do vida devocional, por exemplo, você pode aí de casa anotar aqui nessas margens, o estudo da Escola Bíblica Dominical, por exemplo, e aí você ter todas as suas anotações diretamente próximo ao texto, para que você lembre, releie e seja assim cada vez mais edificado pelo Senhor. O nosso tradicional verde presbiteriano, isso é de muita alegria, então quando você adquire uma Bíblia dessa, por exemplo, lá e tantos outros livros para a sua alimentação espiritual, no site da editoraesion, você contribui com a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiro. Sem mais delongas, eu lhe convido para ler comigo justamente o Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que também é conhecido como o mar da Galiléia. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, no caso aqui, e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede para a direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Foi João que disse a Pedro, discípulo a quem Jesus amava. Simão Pedro, ouvindo o que era o Senhor, singiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco puxando a rede com os peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Por que sabiam que era o Senhor? Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se singia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outro o singirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Esta é a palavra do Senhor. Por isso, nesta manhã, amado irmão e irmã, eu quero convidar você a meditar justamente nesse tema, a ceia do perdão. Como lemos no texto aqui, essa já era a terceira vez que Jesus aparecia aos discípulos após a sua ressurreição. E esses são os relatos da aparição de Jesus no Evangelho de João, um pouco diferente dos outros evangelhos que relatam outros momentos e o tempo, inclusive, que Jesus passa com os discípulos e as testemunhas, mais de 500 testemunhas, que viram Jesus ressuscitado. Mas o foco de João aqui, no caso do capítulo 21, é justamente a restauração, a reintegração de Pedro, porque ele precisava no seu coração ser perdoado, se sentir perdoado e reintegrado de novo ao ministério que Jesus havia lhe confiado, quando disse que ele passaria a ser chamado Pedro, que é rocha, e que através da vida de Pedro também, as portas do inferno não prevaleceriam contra a Igreja de Cristo. Ou seja, Pedro estava sendo comissionado desde o início, quando no começo do seu ministério, ele larga as redes para ser pescadores de homens, como Jesus já havia feito também, no primeiro milagre da pesca maravilhosa. E agora Jesus vai reinserir Pedro no perdão e na restauração através do seu amor, justamente como se fosse o reinício de tudo, a volta ao primeiro amor, a pesca maravilhosa e o reconhecimento que ele precisava voltar para o seu ministério. Por isso, nessa manhã, meu amado irmão e minha irmã, o que Deus te convida nessa manhã é para que você possa cear com ele todos os dias. Cear todos os dias, porque ele está à porta do seu coração e bate, e aquele que abrir, ele entrará e ceará. Ou seja, a ceia que o Senhor nos oferece é o alimento da sua palavra, como eu disse, mas que é manifesto no seu amor na cruz do Calvário, mas que é manifesto também na sua graça soberana, que nos resgata do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. É essa misericórdia exercida no perdão diário, porque somos falhos e precisamos do Senhor. E por isso que eu quero focar com vocês também, que através dessa ceia, essa ceia do perdão em que Jesus exerce sobre a vida dos seus discípulos, mas principalmente focando no que havia acontecido com a vida de Pedro, que estava magoado, estava amoado, como diriam alguns, alguém que se sentia muito triste, decepcionado, porque ele havia traído o Senhor antes da sua morte. E na verdade ele já havia reencontrado o Senhor por duas vezes anteriores após a ressurreição, mas no coração de Pedro ainda havia aquela raiz de amargura pelo peso e a culpa do pecado que havia se colocado no seu coração, por ter negado Jesus três vezes. Nós vamos abordar isso com calma. Mas veja que nessa manhã a vida de Pedro foi de tal maneira reintegrada e restaurada ao ministério que ele foi um dos maiores pregadores da igreja primitiva. Ele foi o apóstolo primeiro a pregar ali e três mil pessoas se converterem. Tanto que sabemos que homens e mulheres do primeiro século da igreja ouviram a pregação do evangelho e foram informados, inclusive depois da morte de Pedro, que nessa sequência de eventos, inclusive da crucificação, ouviram também como Pedro negou conhecer Jesus durante o julgamento. É isso. Então os cristãos conheciam os evangelhos, conheciam os relatos, aquilo que foi escrito tanto por Paulo, por Pedro e os evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e o próprio João, que é o evangelho que nós estamos lendo, circulava entre a igreja e foi ali se formando o cânon sagrado, o Novo Testamento e ficando conhecido entre os cristãos primitivos. Ou seja, homens e mulheres sabiam da negação de Pedro antes da morte de Jesus. E eles também saberiam que esse mesmo Pedro não ficaria permanentemente desqualificado para o ministério, mas que aquele Pedro era um líder da igreja primitiva. e um dos apóstolos mais proeminentes. Por isso, muitos ali da igreja primitiva, ainda que numa idade avançada, talvez tivessem ouvido a primeira pregação de Pedro. Talvez, da igreja primitiva, daqueles três mil batizados, muitas pessoas estavam vivas ainda na sua velhice, contando os relatos da vida de Pedro. Olha, Pedro foi aquele que negou Jesus três vezes antes da crucificação, mas Pedro foi reinserido, restaurado, perdoado numa ceia especial com Jesus, num de jejum pela manhã. Porque nos diz o texto aqui, amado irmão e irmã, porque eles passaram a noite inteira procurando pescar alguma coisa. E é nesse momento específico em que Pedro, ele se volta dentro da sua tristeza, dentro do seu trabalho, e ele olha para esse trabalho como se fosse o último arrimo, aquilo que lhe trazia algum tipo de satisfação e diz, olha gente, eu vou pescar, porque eu não aguento ficar comigo mesmo, sozinho, esperando ver o que vai acontecer. Eu preciso fazer alguma coisa. E os discípulos disseram, e até porque ele era um líder proeminente, vamos contigo. E eu não estou dizendo aqui que Jesus os havia proibido de pescar. Claro, a pesca era um sustento natural para eles ali de subsistência, era o seu trabalho diário. Como eu e você temos o trabalho diário do nosso dia, o ganha-pão de cada um. Esse não era o problema. O problema, fica denotado aqui para mim e para você, é a amargura no coração de Pedro. E quando ele toma uma decisão, de muitas vezes aquilo que ele deveria fazer era focar no seu ministério e justamente aguardar quais seriam as instruções de Jesus, porque Jesus já havia aparecido duas vezes para eles, já tinha soprado o Espírito sobre eles, já tinha dado as ordenanças de como eles deveriam ir por todo mundo, o id de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e fazendo discípulos. Mas Pedro, num determinado momento, que é justamente nessa hora mais sublime dos dias da ressurreição do Senhor Jesus, em que ele permanece entre os seus discípulos, Pedro resolve tomar uma atitude para tentar abafar um pouco o peso do seu coração. E ele vai focar no trabalho. Quantas vezes eu e você, quando erramos, caímos em pecado? Quantas vezes eu e você, quando olhando para as circunstâncias, tentamos nos agarrar como tal tábua de salvação a qualquer coisa que possa trazer algum tipo de satisfação? Seja a força do nosso braço, como fez Pedro, sejam os estudos, sejam olhando para outra pessoa, ou seja, focar simplesmente no nosso cônjuge, ou focar simplesmente nos nossos filhos, mas se esquecendo que precisamos, em primeiro lugar, ter um relacionamento com Deus para que as demais coisas sejam acrescentadas e não só isso, que as demais coisas sejam abençoadas para o uso na obra do Senhor e não se tornem pequenos ídolos do nosso coração. Pedro olha para o seu trabalho e é para ali que ele vai, no momento em que ele deveria estar preocupado com o seu ministério. Mas o Senhor Jesus conhece o nosso coração, ele sonda o coração de cada um de nós e é por isso que nunca vai ser pela força do nosso braço. Nunca a gente vai conseguir encontrar satisfação nas coisas do mundo e naquilo que buscamos para superar muitas vezes a angústia e o anseio do nosso coração. sempre será pela força do amor e do perdão do Senhor Jesus, porque é ele que vem até nós, é o pai que corre até o filho pródigo, é o Senhor Jesus que nos encontra na beira da praia da vida, para dizer, vem seiar comigo, porque eu tenho perdão e graça sobre a sua vida. É um texto emocionante e isso, meus amados irmãos, voltando à igreja primitiva, poderia ter levantado a questão de como Pedro, alguém que negava o Senhor, um dos principais pregadores do Senhor, poderia ter negado o Senhor? A mesma pergunta surge quando lemos justamente aqui o Evangelho, meus amados irmãos, só um segundo, quando lemos aqui o Evangelho de João e vemos a proeminência de Pedro nos encontros da pós-ressurreição. ou seja, essa passagem de hoje nos dá a resposta a essa pergunta, como foi que Pedro negou e como foi que ele foi restaurado? Que pode ter sido a pergunta dos cristãos primitivos, como que Pedro foi aquele que três vezes ele escolheu ali estar perto das brasas do mundo e longe da cruz? Pedro escolheu estar perto da fogueira dos ímpios? Pedro escolheu estar perto da fogueira daqueles que estavam ali no sinédrio julgando a Jesus? Pedro escolheu estar perto do fogo daquilo que poderia aquecer o seu coração momentaneamente para fugir da angústia da cruz? E Jesus o avisou sobre isso, Pedro, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E num determinado momento, Pedro chega até dessa forma, pedrão como era, explosivo, ele chega a dizer impropérios para uma das pessoas que o acusa ali de ele ser um dos galileus ali, olha, esse também, ele é parecido com Jesus e ele diz, olha, não sou eu, não conheço. E nessa negativa de três vezes, Pedro escolhe se aquecer ao lado das pessoas que estão julgando Jesus. Pedro fica de longe, mas ao mesmo tempo negando ali. E essa passagem nos dá essa resposta da restauração ao ministério de Pedro. É o que nós estamos lendo aqui nessa manhã. E depois que os discípulos terminaram de tomar aquele café da manhã, essa ceia do perdão, Jesus pergunta três vezes a Pedro se ele o amava mais do que esses. E aí precisamos colocar algumas interpretações aqui. Jesus podia estar falando, você me ama mais do que esses discípulos me amam? E aí Pedro certamente, ele responde que sim, ele sabe que eu te amo, Senhor. Mas também Jesus poderia estar focando e dizendo, você me ama mais do que estes e essas coisas que você está fazendo aqui é uma interpretação dos estudiosos, dos comentaristas, que toda aquela situação, quando a trupe toda vai pescar e que o foco está no trabalho, Jesus também poderia estar apontando para essas coisas que podem momentaneamente sublimar o Espírito Santo no nosso coração, porque a palavra de Deus vai nos recomendar, não apagueis o Espírito. E é isso que Jesus está confrontando o coração de Pedro. Pedro, onde está o seu amor? Pedro, o seu amor está nessas coisas? O seu amor está no seu trabalho? O seu amor está nas coisas do mundo? Onde está o seu coração, Pedro? Eu estou acima de todas as coisas dentro do seu coração? E claro, precisamos partir para uma terceira interpretação que, para mim, é a que completa ambas que podem se coadunar, é quando Jesus olha para o coração de Pedro e diz a ele, Pedro, você que sempre foi tão contundente e Deus sempre usou o seu Espírito assim, que inclusive Pedro é aquele que se joga do barco para correr para Jesus, ou seja, Pedro, o impetuoso, que com as suas mais declarações ele dizia, tu és o filho do Deus vivo, mas também é o Pedro que é repreendido por Jesus, quando ele diz a Jesus, não Jesus, nós não vamos deixar o Senhor morrer, eu vou contigo até o final, se preciso for, e Jesus diz para ele, a reda de Satanás, sendo Pedro oprimido ali pelo diabo, ou seja, Pedro, nessas escalas de impetuosidade e de declarações, onde ele mesmo, inclusive, é aquele que no jardim ele desfere com a sua espada um golpe em Malco, arrancando a orelha ali, e alguns vão até brincar, olha, Pedro mirou na cabeça, mas ele era ruim de mira e acertou a orelha, brincadeira, viu meus irmãos, mas falando sério, Pedro era esse homem impetuoso e explosivo, e Jesus agora, por uma terceira via que podemos olhar, ele está olhando, Pedro, você que disse que na frente dos outros discípulos, que você me amava mais do que todos os outros, porque essa é a declaração de Pedro, Pedro não incluiu os discípulos, Senhor, nós não vamos deixá-lo, mas Pedro diz, olha, é como se ele dissesse, eu não vou deixá-lo, porque eu o amo mais do que esses discípulos, e agora, justamente porque ele pecou pela sua impetuosidade, e justamente se colocando acima dos discípulos, e ele nega Jesus três vezes, publicamente, e ele faz essa exclusão dos seus companheiros, se achando melhor e superior, quando diz que ele, pelo menos ele, não abandonaria Jesus, Jesus agora o insere novamente no ministério, publicamente, e na frente dos discípulos, faz as três perguntas, dizendo, Pedro, tu me amas mais do que estes, ou seja, Pedro, o seu amor é sublime, junto com o amor dos meus discípulos, e agora, na frente deles, onde você quis se colocar como superior, eu quero reinseri-lo, Pedro, e na frente deles, você precisa publicamente ser restaurado, era isso que Jesus está fazendo, e para cada negativa da fogueira, antes da crucificação, para cada uma das três, Jesus perdoa e restaura, reinserindo o amor e o perdão no coração de Pedro, naquela manhã sublime, após a ceia do perdão, Jesus coloca para cada uma das negativas, o seu amor, e dizendo, eu te restauro o ministério, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, e é para isso que Jesus te convida nessa manhã, Jesus te convida nessa manhã, para que a sua vida seja restaurada, o seu ministério, volta para a casa de Deus, vem trabalhar na igreja, onde quer que você esteja, se você mora em São Paulo, procure uma igreja mais próxima da palavra de Deus, para você se alimentar, e ser restaurado pela ceia do perdão, dia após dia, por isso, que assim como Jesus perdoa Pedro três vezes ali, para restaurá-lo, essa importância de Jesus colocar, Pedro, se você me ama, seja restaurado no ministério, e alimente as minhas ovelhas com a palavra, é por isso que esse Pedro se torna o grande pregador dos três mil convertidos ali, porque justamente ele foi reinserido pelo Senhor Jesus, restaurado pelo Senhor Jesus no seu ministério, se de uma forma ele nega publicamente, ele agora, publicamente, com a sua boca, confessa e declara publicamente, e é restaurado pelo Senhor. E fica claro para mim e para você aqui nessa manhã, que a tristeza de Pedro é a tristeza segundo o coração de Deus, que é o convencimento do pecado e do juízo dado pelo Espírito Santo, que é uma tristeza onde Pedro reconhece e diz, Senhor, tu és aquele que sonda os corações, Senhor, tu me conheces profundamente desde o primeiro dia, naquela primeira pesca que eu te conheci, e nessa pesca de hoje, só o Senhor me conhece, por favor, Senhor, me perdoa, tu sabes que eu te amo, ainda na minha fraqueza, ainda na minha falibilidade, sou falho, Senhor, mas preciso do teu amor. E Jesus declara para ele, Pedro, e os versículos 18 e 19 vão nos revelar, que esse Pedro quebrantado, refeito pela graça, estava pronto para ser ousado pelo Senhor, com seriedade e agora sem falhar, mesmo sendo perseguido. É o Pedro que nos conta a história, que é aquele que foi crucificado, porque Jesus prediz a sua morte aqui nos versículos 18 e 19, onde ele teria suas mãos estendidas e singido, ou seja, seria crucificado. Era uma forma de dizer que a pessoa seria crucificada ao ter as mãos estendidas. E assim Pedro nos diz as histórias, alguns historiadores, é que ele, por causa do amor a Jesus e dizer, eu não sou digno de ser crucificado como mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. E é assim que nos diz os relatos da história da igreja primitiva. Pedro é crucificado. Mas é esse que se levantou em Jerusalém, aquele que proclamou em Atos 2, 23 e 24, Este Jesus, vocês crucificaram e os mataram. Deus os ressuscitou e os livrou das garras da morte, porque não era possível que ele fosse retido pela morte. É esse Pedro que vai fazer justamente essa declaração contundente. E três mil vieram a Cristo por causa de um homem que foi quebrantado e refeito pela ceia do perdão. Nessa manhã, o Deus de toda graça te oferece essa palavra. Olhe para o pão e o peixe daquela brasa. Agora sim, a brasa do perdão e do amor. Diferente da brasa e do fogo do pecado, onde Pedro havia procurado abrigo para se aquecer, mas ele escolheu ficar perto da fogueira e longe da cruz. E Jesus agora o chama para uma fogueira muito melhor, que é o fogo do Espírito que aquece o coração, que nos perdoa e que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Se você, meu amado irmão e minha irmã, se encontra numa situação que você acha que é impossível receber o perdão de Deus, saiba que para Deus não há impossíveis. E ele pode perdoar e limpar o seu coração e te reintegrar na família de Deus. Esse é o convite da graça nessa manhã. Volte para a casa do pai, volte para o círculo do seu amor. Por isso que eu quero nessa manhã agora orar com você, nesse sentido. Você pode, inclusive, colocar aí no nosso link os pedidos de oração. E rapidamente aqui eu vou acessar para que a gente possa orar com você. O pessoal da técnica, por favor, me passe o link aí. Eu pedi para a Duda da nossa técnica, ela deve estar me passando aqui. Enquanto isso, eu digo para você, seja restaurado pelo poder do Espírito nessa manhã. Seja restaurado pelo alimento que é a palavra de Deus. Ou seja, olhar para o pão e para o peixe é olhar para o alimento que Jesus nos oferece. Que é muito melhor daquilo que a gente tenta preparar com a força do nosso braço. Aqueles homens contaram 153 grandes peixes, porque era comum aos pescadores contar aquilo que eles iriam vender na feira pela manhã. Mas é bem certo que o que vem do Senhor é muito melhor e já vem pronto para o nosso coração, porque nos alimenta espiritualmente. Por isso, nessa manhã, eu quero orar com você, agradecer a Deus pela sua vida e pedir que você fique firme aí e receba o perdão do Senhor nessa manhã. Eu estou aqui já acessando o nosso link, exatamente, estou aqui com o pessoal, só mais um minutinho. E se você já está colocando o seu pedido de oração, eu vou orar com você. Vejo aqui, olha, a Marisa dá bom dia para nós aqui, a Tânia também, o Ricardo Raiz sempre conosco, de lá, Ricardo Raiz, graças e paz, ele coloca aqui, Arassatuba, interior de São Paulo, muito bom. A Miriam coloca um bom dia aqui também, e que deseja que todos nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus. E a Marisa Martins, aí sim, os primeiros pedidos começam a chegar. Pastor, por caridade, ore para o meu irmão Marcelo, que precisa muito de oração, faz mais de 30 dias que ele está internado. Vamos orar, Marisa, para que ele se recupere pela graça de Jesus. A Marlene coloca aqui também, oração pela vida e pela família, vamos orar. A Delva sempre conosco, bom dia, Pastor Vinícius, graças e paz. Peço oração pelo meu filho Rainer, saúde e trabalho, vamos orar. A Josenice pede oração por saúde, libertação, arrependimento, como falamos nessa manhã, livramento dela, de sua família e da sua parentela, amém. Patrícia Filipe assistindo do Rio de Janeiro, terra maravilhosa, cidade nossa do coração, eu sou carioca, pela graça de Jesus. Patrícia, Deus abençoe sua vida. Realmente, ela pede aqui que Deus continue consolando os nossos corações e cuidando das nossas vidas. Mais pedidos chegando aqui, pedindo pela família Amara Miranda, que ele possa restaurar, em nome de Jesus, amém, querida. Vamos juntos orar por isso. Que sejamos, diz Amara também, livre da culpa que nos impede de crescer na presença do Senhor. A Helenice pede orar pela vida da Amara e por meu filho, restauração espiritual. E, ao mesmo tempo, muitos pedidos chegando aqui. A Adriana pede pela libertação da Elisete. Meu esposo Edson, diz Amara Miranda. E tantos outros irmãos aqui chegando e colocando muitos pedidos, como a Elieusa, pedindo pela restauração da sua família. A Elisana, restauração do seu irmão João França. A Vera Lúcia, pedindo pela saúde e restauração da Luana e do Wilson. Sueli, pedindo pela Edna Aparecida e José Geraldo. Vamos orar, querida Sueli. Deus abençoe a sua vida. O Márcio pedindo oração pela sua saúde e pela Célia. Emprego e Wagner e familiares. Leonardo, Ricardo, libertação dos familiares. Está bom, Márcio. Vamos orar. Peço oração pelo Euler e a Júlia, diz a Sueli. Pelo trabalho, diz a Vilma e a sua família. Também peço oração pela restauração espiritual, a Marlene. Irmãos, a hora avança. São muitos pedidos. E como não dá para a gente ler tudo aqui, mas está colocado. E o próprio Senhor Jesus, que conhecia e conhece os nossos corações, e conhecia ali o coração de Pedro, Ele vai ao encontro das nossas necessidades. Ele sabe o que é preciso para a restauração do seu coração, da sua vida e da sua família. Por isso, feche seus olhos e ore comigo agora. Senhor, nós te pedimos nessa manhã, por cada um dos meus irmãos e irmãs, que estão conosco aqui conectados, que a Tua palavra de cura, de perdão, possa ter entrado no coração de todos nós. E todos aqueles que venham por ventura de posteriormente acessar esse vídeo possam ser conectados também com a Tua palavra. Porque é essa palavra que nos alimenta, essa ceia que somos convidados todas as manhãs, a ceia do amor, a ceia do perdão, é o que precisamos diariamente. Por isso, ó Deus, não nos deixe que nos afastemos para correr para as coisas do mundo, para que corramos para a força do nosso braço, do nosso trabalho, focando em outras coisas quando o pecado nos assola. Mas que possamos encontrar graça e misericórdia na renovação de cada dia e no perdão do Senhor através da Tua palavra e do Teu amor. Possamos cada vez mais sermos reintegrados, restaurados na missão que o Senhor nos deu, que é nos alimentarmos uns aos outros com a Tua palavra, pregando o Evangelho a toda criatura. Por isso, nos ensina cada vez mais a sermos uma igreja restaurada e fiel ao Senhor. É o que te pedimos nessa manhã. Olha para cada pedido especial que foi colocado aqui, Senhor. O Senhor sonda e conhece os corações, como eu sempre digo, e isso é o que nos diz a Tua palavra. Mas traz uma benção especial para cada um dos meus irmãos, que seja feita a Tua soberana vontade e assim o Teu nome seja glorificado sobre a vida de cada família aqui representada, cada irmão e cada irmã. É o que te pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus, sorrigidos pela graça. Amém. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Lembre-se disso. Jesus te convida todos os dias para a ceia do perdão. Um beijo no seu coração e até o próximo Vida Devocional. Tchau, tchau. Música 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 Música